A CIDADE NO BRASIL 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 o siltenho será terrível É terrível, às vezes, quando falamos sobre isso, é muito difícil Para ser honesto com você, eu sou uma das pessoas mais fortes em Malacqua Eu era um servidor do governo Eu não sei se isso é um erro ou não, eu comprei uma casa Eles derrubam o salão muito Eu me dependo da lua Lua que desfilei eu E eu estou orgulho de dizer com você Você tem que ir para a lua, para um extra, para algo que você tem O salão muito pequena, muito pequena Eu estava em 420 Eu não tenho escolha, eu tenho que comprar uma casa A redução do Sriaga, que é o que é? Eu não sei o que é, eu não sei Só o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Você pode ser o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? Eu falo, em portuguesa, em pescensão Budi que te внимание Você sabe e que em descend shades Nus estande, nus Arkansas Nus Mar Nus Mar M Australia Nus Mar Nusa Mar So, os Agrarak, eles estão bu invejam Para o solo Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer isso. Então, como eu disse, a conexão do mar é uma coisa que não se separa. Nós não podemos esquecer. Você vai voltar de quanto tempo na história, e mesmo que você possa ir para o futuro, o mar ainda vai ser a linha de vida. O mar ainda vai ser o amor. O mar ainda vai ser a coisa que vai nos sustentar. Pegue o mar. Você pode nos um condomínio com todos os piscos, com o que seja. Eu não acho que o mar. Você pode nos sustentar. O mar. O mar, o que é natural, o que é. O mar. O mar. Até mesmo. Mas não é totalmente. É. Isso é algo que nós não podemos imaginar, não podamos ter. 100%. Isso é certo. Nós não podamos ter. O mar é algo que nós ainda temos. Então, é por isso que nós esperamos que o governo, que a autoridades, que o desenvolvida, que o investidor, que o investidor, ver o ponto de vista. Consulte nos. Nós não estamos perguntando por mais do que o que é o que é o que eles estão fazendo. Por que você vem e fazer isso para nós? Por que você não consulte? Por que você não faz uma pesquisa? Por que você não faz uma pesquisa? Por que você não faz uma pesquisa? É uma pesquisa, é uma pesquisa de impacto social da comunidade. Por que o reclamamento vai impactar a comunidade? Eles não fizeram isso. Eles não fizeram uma pesquisa de impacto ambiental. Por que isso vai impactar o ambiente da mar. O ecologia da mar. O mangrove, e o que não. E o que você quer? A todo nesting area. Keluja da Santa Cobra. Camorriki foi Santa Cala. Dinhus Bai Prayola. Agu Sorong Brau. Dinhus Bai Langyau. Agu desecuta Santa Cobra. Camorriki foi Santa Cala. Dinhus Bai Prayola. Obrigado.